O que é esse LLM que o Serpro está lançando? Bom, o Serpro instanciou hoje o modelo Lhama, o modelo open source, 70 bi, para utilizar dentro da infraestrutura do Serpro. Então, é um modelo LLM para usar projetos de ar generativa, não é concorrência com os LLM de mercado, então os grandes players continuam sendo parceiros do Serpro, pode-se utilizar, mas é apenas mais uma solução onde os dados têm que ser mantidos em território nacional e no data center do Serpro. Então, se quiser fazer qualquer aplicação que utilize e ar generativa em data center, ou seja, sem o dado sair do Serpro, a gente criou esse LLM para isso. Quer dizer, nesse processo que está do governo, de se discutir que dados estratégicos fiquem nos data centers do Serpro e Dataprev, é mais ou menos a mesma estratégia para o uso de inteligência artificial. O chat GPT, estou dando um exemplo, pode ser usado, mas não para dados estratégicos. Para dados estratégicos, será esse LLM do Serpro, é isso? É mais uma opção, né? Mais uma opção onde se houver qualquer restrição de qualquer ente que utilize o serviço do Serpro, qualquer órgão de governo que quer manter os dados em território nacional que não possa sair em hipótese alguma, é uma opção de usar lá, usar esse LLM. Mas por que o Serpro decidiu ter o seu LLM? Necessidade de clientes. Então, a gente já está atendendo demandas de clientes do Serpro que colocaram como pré-requisito utilização em infraestrutura própria do Serpro. Então, para atender esses clientes, a gente instanciou esse modelo de área generativa, esse LLM, no data center do Serpro. Você disse aqui no Tecgov Fórum que já tem mais de 200 projetos de inteligência artificial. Quais são as demandas desses projetos? Perfeito. Então, a gente tem as grandes áreas de inteligência artificial representadas ali no Serpro. desde biometria e visão computacional. Então, a gente tem reconhecimento facial, a gente tem validação de documentos por inteligência artificial, reconhecimento de digitais, reconhecimento de fala, reconhecimento de comportamental, uma biometria comportamental. Então, todas as grandes áreas da inteligência artificial, quando a gente está falando de biometria, temos soluções disponíveis no Serpro. A gente pode passar por uma outra área de inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural e agenerativa. Também temos ali soluções de sistema de recomendação, sistema de classificação de processos, por exemplo, agrupamento de processos, enfim, tudo que envolve o processamento de linguagem natural e inteligência artificial generativa, o judiciário pede muito isso, trabalha muito com isso, órgãos de governo querem, principalmente no boom da IA generativa, pedem e querem, é óbvio, uma facilidade, querem que isso seja disponibilizado para eles. modelos preditivos, então, os mais diversos casos de modelos preditivos, a gente tem lá, então, predição de consumo de infraestrutura, eu quero saber quando eu preciso comprar infra nova, ao invés de trabalhar com achismos, trabalha com dado, então, você consegue prever um modelo que, olha, eu vou precisar de fazer contratações depois de X tempo, porque minha infra vai cair. modelos de predição de consumo de API, eu quero saber as APIs que o SERPRO consome, se tem algum desvio, tanto para cima quanto para baixo, isso representa o quê? Um alto consumo? Será que é um consumo correto, está adequado, ou tem algum problema com o cliente? Um baixo consumo, será que o cliente está preparando para sair? Então, é um exemplo de uso de modelos preditivos, a gente tem casos de otimização, então, é, otimização é, por exemplo, como eu trabalho com processos da melhor forma possível, ou seja, eu agrupo processos, eu coloco eles de uma forma que eles tenham o mesmo conteúdo próximo um ao outro, então, isso facilita o trabalho lá na ponta, e também temos IA aplicada antifraude, então, detecção de anomalias, qualquer anomalia em qualquer sistema, ela pode ser detectada com o IA, emite um alerta, e aí consegue se identificar se houve algum problema. Então, de 2017, quando foi criada essa área específica de IA até hoje, a gente tem 200 projetos que já foram criados, e é com a tendência da IA generativa nos últimos tempos, a quantidade de projetos, ela tem só aumentando, porque a IA hoje está mais próxima de todos nós, então, a gente se sente muito dentro desse contexto, e naturalmente a gente quer colher os benefícios disso.